Oi turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já pegou o seu livro, o lápis e a borracha? Se você já organizou o material, você está preparado para assistir essa aula. Mas se você ainda não organizou, eu quero que você pause o vídeo, organize e depois volte a assistir a aula. Hoje nós teremos a acolhida, vamos iniciar a leitura do livro da semana. Depois eu vou explicar o conteúdo e na aula de hoje nós vamos aprender a subtrair até 100. Para explicar esse assunto, eu vou resolver junto com vocês algumas questões do seu livro de matemática. Por isso é importante que você esteja com ele próximo de você. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje com a acolhida, vamos lá? Turma, na acolhida de hoje nós vamos iniciar a leitura deste livro, que tem por título A Princesa e a Evilha. Então vamos iniciar a nossa acolhida do dia, vamos lá? Era uma vez um príncipe que visitou muitos reinos à procura de uma princesa para se casar. Contudo, sempre se desanimava a ponto de duvidar se seria possível encontrar sua verdadeira amada. Veja a turma, o príncipe viajando para procurar sua princesa. Após muitas tentativas, ele retornou desiludido para o seu palácio. Veja pessoal, o príncipe desiludido porque não conseguiu achar uma princesa. Em uma noite tempestuosa, ouvia-se à distância alguém a chamar atrás do portão. Veja pessoal, alguém está batendo no portão do palácio do príncipe. Era uma donzela, encharcada e despenteada. A água escorria pelo rosto e pelos sapatos. Veja turma como a princesa estava toda encharcada, toda molhada. Ela afirmou ser uma princesa. Desconfiada, a rainha disse ao filho. Logo, descobriremos se a jovem diz a verdade. Veja pessoal, a rainha toda desconfiada. A mãe do príncipe ordenou que no quarto de hóspede deixasse uma evilha sobre a madeira da cama e colocassem por cima um colchão revestido de forros e de lençóis bem macios. Veja turma, a rainha ordenando que colocassem uma evilha na parte de madeira da cama. Mandou também que empilhassem ao todo sete colchões. Observe turma, as ordens da rainha sendo colocadas em prática. Pessoal, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Para descobrir o que vai acontecer nessa história, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras desanimava e desiludido. Desanimava nós encontramos no texto, no início da história, quando o livro fala que o príncipe, ele sempre fazia viagens para encontrar uma princesa para se casar. Mas, ele sempre desanimava. Por quê? Porque não encontrava essa princesa. E a palavra desiludido, nós encontramos no texto, quando ele retorna para seu palácio desiludido. Por quê? Porque ele não encontrou nenhuma princesa para se casar. Mas, qual o significado dessas palavras? Vamos começar com a palavra desanimava, ou seja, desanimar. O que é desanimar, turma? É perder a vontade de agir. É desistir. Então, veja que o príncipe sempre desistia de procurar uma princesa, porque ele sempre fazia viagem e nunca encontrava uma princesa. E desiludido? O que é estar desiludido? É alguém que perdeu a esperança ou teve uma decepção. Veja, o príncipe da história, ele estava desiludido, ou seja, ele perdeu a esperança de encontrar uma princesa. Então, pessoal, esse é o significado dessas palavras. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da acolhida de hoje. E aí, turma, gostaram da leitura? Eu espero que sim. Agora, chegou o momento de explicar o conteúdo para vocês. E como eu já falei, nós vamos explicar o assunto resolvendo questões do seu livro de matemática. Então, eu quero que você pegue o livro, vai abrir ele na página 73. Nessa página, veja que o assunto de hoje é subtraindo até 100. Então, eu vou começar explicando esse exemplo da questão de número 1. E eu quero que você preste atenção. Veja, turma, que eu escrevi esse exemplo aqui no quadro. Ele quer saber quanto é 58 menos 3. Turma, para descobrir, você pode fazer da seguinte forma. 58, nós sabemos que é 50, não é isso? E 8. Eu posso subtrair de 8, 3. Eu posso fazer 8 menos 3. É igual a quanto, turma? 8 menos 3. Vamos usar os dedos? Veja, aqui na minha mão tem 8. E agora, eu vou retirar 3 dedos. 1, 2, 3. Vou abaixar os 3. Eu tenho que retirar. Sobrou quantos dedos? Isso mesmo, 5. Então, quer dizer que 8 menos 3 é igual a 5. E agora, eu posso concluir que 58 menos 3 é igual a 50 mais 5. Quanto é 50 mais 5? 55. Veja, turma, 58 menos 3 é igual a 55. Essa é a resposta da questão de número 1. Vamos agora para a questão de número 2. Ele está pedindo para diminuir 5 de 65. Então, veja, eu já coloquei aqui no quadro. Nós temos que fazer a subtração de 65 menos 5. Veja, turma, 65 é 60, não é isso? E 5. Agora, eu posso subtrair 5 desse 5. 5 que tira 5 é igual a quanto? A zero, né, turma? Então, eu posso concluir que 65 menos 5 é igual a 60. Veja, essa é a resposta da questão de número 2 do seu livro. Então, você pode preencher a questão 2 com essa informação. 60. Porque 65 menos 5 é igual a 60. Você vai escrever aqui no quadrinho. Vamos agora para a página 74. Vamos resolver a questão de número 3. Ele está dizendo, diminua 4 de 70. E eu coloquei aqui no quadro. Ele está pedindo para fazer 70 menos 4. Turma, veja, o número 70, eu posso escrever ele da seguinte forma. 60 mais 10. 60 mais 10 é igual a 70, não é, turma? Então, eu posso fazer assim. Eu posso subtrair esse 4 do 10. Veja, 10 menos 4 é igual a quanto? Vamos usar as mãos? Olha, 10 e agora eu vou retirar 4. 1, 2, 3, 4. Ficou quanto? 6. Então, eu posso concluir que 70 menos 4 é igual a 66. Ok, turma? Pessoal, vamos agora para a questão de número 4. Ele está dizendo, diminua 7 de 62. Então, nós vamos fazer essa subtração. 62 menos 7. Turma, eu posso pensar nesse número 62 da seguinte forma. Olha só. 50 mais 12. Porque 50 mais 12 é igual a 62. E agora eu posso subtrair o 7 do 12. Vamos subtrair? Veja, eu vou fazer assim. 12 menos 7 é igual a quanto? Vou fazer assim. Vou desenhar aqui 12 tracinhos. E agora eu vou retirar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou quantos tracinhos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, quer dizer que 12 menos 7 é igual a 5. Então, eu posso concluir que 62 menos 7 é igual a 55. 50 e 5. Essa é a resposta da questão de número 4. Pessoal, vamos continuar vendo os exemplos do seu livro de matemática. Vamos agora para a questão de número 5, que diz assim. Diminua 8 de 54. Então, nós vamos fazer essa subtração. 54 menos 8. Veja, turma. Eu posso pensar nesse número 54 da seguinte forma. 40 e 14. E agora, eu vou subtrair do 14 o 8. Veja, 14 menos 8 é igual a quanto? Vamos lá? Vou desenhar aqui 14 tracinhos. E agora, eu vou retirar 8 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Restou quantos tracinhos, turma? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 menos 8 é igual a 6. E agora, eu posso concluir que 54 menos 8 é igual a 46. Essa é a resposta da questão de número 5. Vamos agora para a questão 6 da página 75. Ele diz assim. Diminua 9 de 86. Veja, turma. 86 menos 9 é igual a quanto? Turma, nós podemos pensar nesse número da seguinte forma. 70 e 16. E agora, eu posso fazer essa subtração. 16 menos 9. Turma, 16 e tira 9. É igual a quanto? Vamos desenhar os tracinhos? Vou desenhar 16 tracinhos. Aqui tem 16 tracinhos e eu vou retirar 9 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficou quantos tracinhos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou 7 tracinhos. Então, quer dizer que 16 menos 9 é igual a 7. E agora, eu posso concluir que 86 menos 9 é igual a 77. Vamos para a questão de número 7. Diz assim, diminua 20 de 63. Então, observe, turma. Esse número 63 é 63, não é isso? Então, eu posso diminuir desse 60, olha só, 60 menos 20. Quanto é 60 menos 20, turma? Veja, vamos imaginar assim. Aqui são 6 dezenas e aqui 2 dezenas. Olha só, 6 dezenas menos 2. Vou retirar dois dedos. 1, 2. Ficou quantas dezenas? 4 dezenas. Olha só. Então, 60 menos 20 é igual a 4 dezenas. E 4 dezenas, nós sabemos que é 40. 60 menos 20 é igual a 40. Então, eu posso concluir que 63 menos 20 é igual a 40 e 3. Vamos agora para a página 76. Nós vamos resolver a questão de número 8. Vamos lá? Ele está dizendo, diminua 10 de 83. Então, veja, turma. O número 83, nós sabemos que é 83, não é isso? Veja, turma. Eu preciso retirar de 80 a 10. Veja, 80 menos 10. É igual a quanto? Turma, 80 é 8 dezenas. E 10 é 1 dezena. Então, vamos fazer 8 menos 1. 8 e retiro 1. Ficou 7. 7 dezenas. Nós sabemos que 7 dezenas é igual a 70. Então, eu posso concluir que 83 menos 10 é igual a 73. Vamos agora para a questão de número 9. Ele diz, diminua 40 de 95. Veja, turma. 95 é 90 e 5. Eu preciso subtrair de 90 a 40. Então, eu vou fazer 90 menos 40. Turma, nós podemos pensar assim. 90 é 9 dezenas e 40 é 4 dezenas. Então, eu posso fazer 9 menos 4. Veja, 9 na minha mão. Agora, eu vou retirar 4. 1, 2, 3, 4. Retirei 4. Ficou 5. 5 dezenas. E nós sabemos que 5 dezenas é igual a 50. Então, 90 menos 40 é igual a 50. Eu posso concluir que 95 menos 40 é igual a 55. Vamos agora para a questão de número 10. Ele pede, diminua 30 de 86. Turma, nós sabemos que 86 é 86. Então, eu posso fazer 80 menos 30. Então, eu posso fazer 80 menos 30. Turma, quanto é 80 menos 30? Veja, nós podemos fazer assim. 8 dezenas menos 3 dezenas. 8 menos 3. Vou retirar 3. 1, 2, 3. Ficou 5. 5 dezenas. Nós sabemos que 5 dezenas é 50. Então, eu posso concluir que 86 menos 30 é igual a 56. Turma, vamos agora para a página 77. Nós vamos resolver a questão de número 11, que diz assim. Diminua 16 de 58. Então, observe aqui no quadro. Turma, o número 58, nós sabemos que é 58. E o número 16 é 10 e 6. Então, primeiro eu posso fazer. Eu vou subtrair 6 de 8. Então, eu vou fazer assim, ó. 8 menos 6. Turma, quanto é 8 menos 6? Vamos usar as mãos. Veja, 8. Agora, eu vou retirar os 6. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou abaixar todos esses dedos. Ficou apenas 2. Então, quer dizer que 8 menos 6 é igual a 2. E agora, eu posso fazer assim. Eu posso subtrair de 50 a 10. Então, veja, 50 menos 10. Turma, quanto é 50 menos 10? Veja, 50 são 5 dezenas e 10 uma dezena. Então, eu vou fazer 5 menos 1 é igual a quanto? A 4. 4 dezenas. E nós sabemos que 4 dezenas é igual a 40. Então, eu posso concluir que 58 menos 16 é igual a 42. Vamos agora para a questão de número 12. Diz assim, diminua 32 de 78. Então, veja, pessoal. Nós sabemos que 78 é 78. E 32 é 32. Então, primeiro, eu posso fazer 8 menos 2. 8 menos 2 é igual a quanto, turma? Veja. Eu tenho 8 e eu retiro 2. Eu fico com 6. E depois, eu posso fazer 70 menos 30. Turma, 70 menos 30 é igual a quanto? Veja. São 7 dezenas e 3 dezenas. Então, eu posso fazer 7 dezenas menos 3 dezenas. 1, 2, 3. Ficou quantas dezenas? 4. E 4 dezenas, nós sabemos que é 40. Então, eu posso concluir que 78 menos 32 é igual a 46. Essa é a resposta da questão de número 12. Turma, essa foi a aula do dia. Eu espero que vocês tenham acompanhado o passo a passo de cada questão. Espero também que vocês tenham gostado bastante de tudo o que nós conversamos na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima! E no coração do nosso corpo o amor possa florescer